Aqui é Luiz Maia, professor de Economia e Finanças na UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco, e esse é o terceiro vídeo do projeto Leitura de Indicadores de Conjuntura. Semanalmente a gente se reúne aqui para falar um pouco dos sinais que os indicadores econômicos acabam revelando sobre o comportamento da nossa economia. Essa semana a gente vai deitar olhos sobre indicadores que mostram tanto aspectos relativos à recessão com alguns sinais de que a nossa economia pode estar se recuperando. Antes de fazê-lo, a gente deveria começar levantando algumas linhas gerais do que vai ser discutido. Em primeiro lugar, observa-se que o mercado de trabalho no Brasil continua registrando um grau muito elevado de desocupação, portanto uma ociosidade no emprego desse recurso produtivo, e por outro lado o crescimento recente da ocupação informal. Um outro elemento da nossa discussão é que os sinais de uma recessão ainda muito forte seguem presentes na forma de inflação bem abaixo da meta pretendida pelo Banco Central. Isso, por sua vez, abre espaço para que nós tenhamos quedas na taxa de juros, sucessivas quedas na taxa de juros, o que sinaliza favoravelmente para o segundo semestre da nossa economia. Vamos começar mostrando algo que foi divulgado nesta manhã, no dia 28 de julho de 2017. A agência IBGE Notícias divulgou que a sua taxa de desocupação teria caído do primeiro trimestre de 2017 de 13,7% para algo em torno de 13% ou para exatamente 13% neste segundo trimestre. Essa mudança é uma mudança muito significativa, embora a gente já venha, quando observa as estimativas mensais, a gente já viesse tendo alguns sinais de redução dessa taxa de desocupação. De toda forma, agora fica consolidada, pelo menos mais aparente, uma forma de redução no grau de ociosidade desse recurso tão importante para a economia. Sempre que a gente fala sobre o mercado de trabalho, o desemprego e a desocupação no Brasil, é importante resgatar alguns grandes números que nos dão uma perspectiva do que nós estamos falando. A população brasileira tem hoje cerca de 210 milhões de pessoas, dos quais 104, então um pouco menos da metade, estão ocupados ou desocupados, o que compõe essa força de trabalho. Estão em idades ativas, idades de trabalho, dispostas a trabalhar, não tem nenhum tipo de impedimento físico ou de saúde para fazê-lo. Desses 104 milhões, a gente tem 13,5 milhões de desocupados e 90 milhões ocupados. Então aquela taxa de 13% vem justamente deste patamar aqui, 13,5 milhões, um total de 104 milhões de pessoas. Lembrando que desses 104 milhões de pessoas, apenas 33 milhões de pessoas trabalham com carteira assinada, essa estimativa aqui, excluindo o trabalho doméstico. Então a gente sabe que uma parte muito significativa ainda do emprego na nossa economia é na forma de empregos informais ou de trabalhos autônomos e outras formas de contratação que não a de carteira assinada. Passando para falar um pouquinho sobre a inflação, que é um sinal positivo também que nós temos, embora reflita em boa medida a profundidade da recessão por que passamos, a taxa de inflação a cada 12 meses vai atingindo aqui, em julho de 2017, o patamar mais baixo que nós já observamos. A última vez que tivemos uma inflação tão baixa, 12 meses anteriores, tinha sido aqui no início de 2007, portanto lá no início do segundo governo Lula. Então, 10 anos depois, a gente finalmente consegue controlar esse surto de inflação, que nos levou a ter aqui a inflação a cada 12 meses na casa de 10%, acima de 10%. E se formos medido pelo último indicador disponível, o IPCA 15, que mede a inflação até o dia 15 de julho, a cada 12 meses, portanto nos 12 meses terminados, em 15 de julho, a inflação foi de 2,78. Isso é um patamar realmente muito baixo e muito favorável para quem espera uma taxa de juros mais baixa na economia brasileira. De toda forma, muito tem sido discutido por aí acerca da deflação. Então, um outro indicador de inflação muito importante, que é o IGPM, vem apontando taxas de deflação, ou seja, redução no nível geral de preços. O que é importante entender é que esse índice geral de preços, IGP, nesse caso, ele não trata apenas de preços ao consumidor. Se fôssemos pegar aqui custo de vida das pessoas, ela também está, medida pela Fundação Getúlio Vargas, ela também está na casa de 3% a cada 12 meses. Acontece que o índice geral de preços inclui preços no atacado. E a gente observa que os preços no atacado que têm caído de maneira mais expressiva são os custos de matéria-prima e de produtos agropecuários. Então, tivemos uma safra agrícola bastante favorável e isso acabou ajudando bastante a conter o índice médio de preços no atacado. Então, embora a gente confirme que a taxa de inflação medida mensalmente pelo IGP tem sido negativa já há quatro meses, é bom a gente entender que trata-se aqui de uma redução nos custos de produção e não no custo de vida das pessoas que continua subindo, embora a uma taxa relativamente modesta em torno de 3%. Tudo isso nos leva à possibilidade de uma taxa de juros ainda mais baixa. Aqui a gente vê um gráfico que mostra como vem se comportando a taxa SELIC, a taxa básica de juros na economia brasileira. Então, existe uma tendência de longo prazo de queda, se formos tomar lá desde 2005. A gente teve um momento em que ela atingiu o seu vale, o ponto mais baixo da história, mas nós sabemos que isso foi alcançado de certa maneira através de artificialismos, de controle de tarifas públicas, de retenção, negação à necessidade de ajuste de vários preços administrados. Isso nos levou a ter que elevar a taxa de juros novamente e mantê-la elevada por um período excepcionalmente longo. Seja como for, com a inflação voltando a cair, a gente já está de novo retomando aquela tendência de mais longo prazo e tudo indica que terminemos o ano de 2017 na casa dos 8%, o que seria mais condizente com essa tendência de médio e longo prazo de redução dos juros no Brasil. Em todo caso, também é importante destacar o anúncio realizado pelo Banco Central quando fez essa última redução para 9,25, o que também ocorreu nessa última semana. O comunicado do Copom reitera que as incertezas quanto ao ritmo de implementação de reformas são talvez a grande chave para entender como a economia deve funcionar nos próximos meses e até o final de 2017. Eu vou encerrando aqui esse terceiro vídeo convidando a todos a participarem, postarem lá seus comentários, suas sugestões e espero poder contar com a participação e com a discussão saudável de todos nós. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.